Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Sou a Cláudia e hoje eu trouxe para vocês essa bolsa com motivos de emoji, emoji feliz. Eles são só feitos com square e esses lindos emojis, ó, é dos dois lados, tanto na frente quanto atrás dela, são todos feitos com square com emojis. Foi utilizado 8 square e toda ela feita no barbante. E hoje eu vim trazer diferente para vocês, eu sempre trago com barbante 8 e como eu tinha bastante dessa linha, eu comprei ela, não prestei atenção que ela era muito fina, eu gostei das cores e eu comprei ela muito fina. Daí, o que eu estou fazendo? É, todas elas aqui eu usei fio duplo. Essas linhas aqui, ó, algumas são Fiore e a outra Passione. A diferença é que uma é 8 por 4 e essa é 8 por 5. A 8 por 5 é um pouquinho mais grossa, tá? Então, todas elas eu utilizei dois fios para poder ficar com essa estessura que eu queria. E dois fios, ele ficou um pouco mais fino, como se fosse o barbante número 6. Então, se vocês quiserem fazer ela com o barbante número 6, vai dar super certo. E pode também fazer com o 8. Aí, da preferência de vocês. Só não sei se dá para fazer desse jeito, usando outros fios sem ser barbante, tá? Eu não testei, eu só testei com o barbante. Então, pode fazer, ou se vocês quiserem utilizar o fio 4, só que ela vai ficar bem fininha, tá? Então, o ideal seria o número 6 ou o número 8. Essa bolsa, ela mede 30 por 30. Ela não é assim tão pequena e também não é tão grande, é um tamanho médio. Aqui eu coloquei a minha tag. Como é emoji, eu coloquei a tag de coração. Aqui, o fechamento dela, eu coloquei dois botão de pressão, tá? Para ela ficar bem fechadinha aqui. Podia também estar colocando um botão aqui, mas eu resolvi colocar o botão de pressão. Eu tenho essas argolas de acrílico, eu aproveitei colocar para dar um charme a mais na alça. Mas, vocês podem estar usando outro tipo de argola. Isso daqui é preferência. Vocês podem estar fazendo com alguma peça que vocês tiverem aí. Usar uma alça de corrente, uma alça de couro. A alça é preferência de vocês. Inclusive, eu já trouxe uma alça pronta, tá? Essa alça, ela é bem simples de fazer. Eu tenho vídeo-aula dela, para quem não sabe, lá no canal Artes e Dicas da Cláudia. Eu vou deixar aqui na descrição essa alça, tá? É, aqui ela foi, eu fiz essa alça, como é com essa linha mais fina, né? Mesmo usando o fio duplo, ela ficou fina. Aqui foi uma base de sete pontos baixos para fazer essa alça. Então, o link tá aqui na descrição. Então, a alça eu vou deixar, deixei ela já pronta. E aqui a gente vai utilizar um barbante vermelho para fazer a boquinha. O barbante preto para fazer o olho e fazer a marcação da carinha. E aqui, vocês podem estar utilizando a cor que vocês quiserem. Então, aqui eu fiz no cru, aqui é o cru. E vou fazer no bege, tá? Para vocês verem a diferença, mas pode estar fazendo em outras cores. Daí, a alça, por isso que a alça eu fiz no bege. Aqui, a alça dessa daqui, eu utilizei o amarelo, para combinar com a carinha. Então, a gente vai precisar de um fio, uma cor de fio para fazer a base toda da bolsa, né? A cor da bolsa. O amarelo para fazer a carinha, né? Que geralmente os emojis é amarelo, mas se caso vocês quiserem também fazer outra cor, fica a critério de vocês. O preto, para fazer o olhinho. E eu quis fazer aqui o contorno, né? E o vermelho. Então, são uma, duas, três, quatro cores. Com quatro cores de barbante, tá? E olha como ela fica. Ela fica bem fechada. Ó, dos dois lados tem os emojis. E aqui, outro detalhe. Eu fiz ela, a emenda dos squares, com pontos baixos. Pode também estar fazendo com costura. Então, na bolsa de hoje, eu vou estar fazendo com costura. Daí, vocês têm uma base com o que vocês querem fazer. Se quer fazer a emenda com ponto baixo, dela fica essas nervuras. Ó, fica essas nervuras aqui. Ou, com acabamento em costura. Daí, quando eu terminar, vocês dão uma olhada. Então, eu sempre gosto de trazer dois tipos de bolsa, dois tipos de acabamento. Assim, pra vocês terem uma noção como fica e fazer as suas também. Então, vai ser essa. O fio vermelho da boquinha, o amarelo, pra fazer a carinha. O bege, eu já utilizei ele bastante, ó. O bege. E o preto, tá? Todos eles é barbante oito por quatro. Alguns são oito por cinco. Mas, todos eu utilizei fio duplo. Essas linhas aqui, elas vêm com esse... Caso vocês queiram usar dois fios, elas vêm com esse papelão. Daí, é só apertar. Vocês apertam aqui bastante. Daí, vocês podem estar tirando o papelão aqui, pra puxar o fio de dentro. Ó, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa daqui eu tirei o papelão. Ela não é em brama, tá? Ó, eu tirei o papelão. Assim, facilita tirar o fio de dentro, um de fora. O preto aqui também, eu tirei, ó. Aqui. Só o vermelho que não. Porque o vermelho, pra fazer esse contorno, eu não utilizei o fio duplo. E o preto aqui, esse aqui eu já fiz outro trabalho. Eu também não utilizei o fio duplo. Então, eu utilizei o fio duplo aqui, nessa daqui, ou no cru. E na parte do amarelo. Então, é isso, pessoal. Os botões de pressão que eu vou utilizar, é esses aqui, ó. Tá? São uns botões pequenos, por isso que eu utilizei dois. E a gente vai precisar de uma agulha de costura. Ou, se vocês quiserem usar agulha de tapeçaria, que pra fazer o olhinho, é feito na agulha. Aqui, no meu caso, eu vou utilizar agulha 2,5. Que ele tá mais fino, com o barbante número 6. A minha tag. E aqui, eu peguei essa argola de acrílico. Essa argola de acrílico, ela tem 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros, tá? Mas, como eu falei, essa, ela é opcional. Ó. Eu acho que ela dá um charme a mais à bolsa. Mas, essa aí é a minha opinião. Vocês podem estar fazendo da forma que quiserem. E, nessa que a gente vai fazer na aula, eu vou fazer com costura. Então, eu vou utilizar também essa agulha, ou uma agulha de tapeçaria. Tá? Então, se eu depois eu lembrar de mais alguma informação, durante a aula, eu vou falando com vocês. E, se vocês gostarem, se tiver gostado do vídeo, vocês deixam seu like, se inscreve no canal. Ativem as notificações, porque toda semana eu coloco algum vídeo para você. Eu faço com todo carinho para você. Se, caso vocês acharem que o vídeo está muito rápido. Aqui na descrição, eu deixo um vídeo, um tutorial, explicando como que deixo aqui os vídeos do YouTube mais lento, tá? E, também, deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho. Ah, e se eu te ajudei com as minhas dicas, deixa aqui um valeu demais para mim, que eu vou ficar muito feliz. Agora sim, sem mais enrolação, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, a gente vai começar fazendo a nossa carinha. E, olha como o fio aqui que eu estou utilizando, ele é bem fininho. Por isso que eu optei de usar os dois juntos, tá? Mas, como eu falei no início do vídeo, vocês podem estar fazendo com barba de seis, número oito, ou da preferência de vocês. Então, vamos lá. Vou começar com o anel mágico. Faço meu nozinho para prender. E mais duas correntinhas, porque eu conto esse nozinho como uma correntinha. Dou minha laçada, e aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de dezoito pontos altos. Porque daí, contando com as três correntinhas iniciais, vai ficar dezenove. Se vocês forem fazer com dois fios, ou esse trabalho, ou qualquer outro, a única coisa que vocês têm que prestar atenção, de sempre pegar os dois fios juntos, tá? Porque, às vezes, no que pega a agulha, ele dá uma escapada em algum fio. Então, vocês sempre prestem atenção de estar sempre pegando os dois fios que tá trabalhando. Então, aqui dentro do anel mágico, faz dezoito pontos altos. Feito os dezoito pontos, eu dou uma fechadinha no meu anel mágico. Vem aqui na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Depois que eu finalizei, daí sim, eu posso pegar o fiozinho aqui e puxar ele até fechar aqui completamente. Subo três correntinhas. Venho no próximo ponto, pegando as duas argolinhas, e faço dois pontos altos no mesmo lugar. E essa carreira, pessoal, vai ser assim, ó. Pra cada ponto de base, a gente faz dois pontos altos. Então, olha. Vem no próximo ponto, faz dois pontos. No próximo ponto, dois pontos. Então, é só fazer dois pontos para cada ponto da base. Então, feito aqui, pessoal, dois pontos para cada ponto. O primeiro que a gente fez aqui, que é aquelas três correntinhas, a gente não fez dois pontos no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer agora, nessa laçadinha aqui, tá? Ó, aqui foi o último ponto, eu fiz os dois. Então, nessa laçadinha aqui, a gente faz o ponto, pra formar um aumento. Agora sim, venho aqui na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Fazendo dessa forma, aqui ele fica bem juntinho. Aqui, eu vou fazer três correntinhas, novamente. Venho no próximo ponto e faço o aumento. Que é os dois pontos no mesmo lugar. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto. E no próximo, dois pontos no mesmo lugar. Então, essa carreira, a gente vai fazer um aumento, um ponto, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento. E dessa forma, a gente faz toda a carreira. Cheguei aqui, pessoal, no último ponto. E o último ponto é pra colocar dois no mesmo lugar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto só. Daí, eu venho aqui nessa laçadinha e faço mais um ponto aqui. Pra fazer igual a carreira de baixo, ficar bem juntinho. Daí, eu venho aqui na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui, eu já corto o fio, que a gente vai começar com um tom de bege. Então, eu corto o fio. Daí, eu venho aqui e já escondo esses fios, tá? Então, a gente já vai fazendo e dando acabamento. Então, aqui é só esconder o fio entre os pontos. Quando viu que escondeu bastante, daí já pode cortar, tá? Então, é só isso, ó. Daí, se vocês tiverem outra forma também de finalizar, pode finalizar. Ó, pessoal, então, ficou assim, ó. A parte de trás e aqui a frente, tá? Agora, a gente vai formar o square, formar o quadradinho. Então, eu venho aqui no bege, eu faço um nozinho inicial. E eu não vou começar aqui onde eu finalizei, tá? Eu vou em qualquer outro lugarzinho aqui. Deixa eu passar o fiozinho aqui. Então, eu venho aqui em qualquer espacinho, faço meu ponto baixo. E mais duas correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Uma correntinha, eu venho no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Às vezes, escapa o fiozinho, quando eu tá trabalhando com dois. Daí, é só vocês arrumarem, tá? Deixa eu puxar aqui, fica bem certinho. No próximo espaço, faço um ponto alto. No próximo, eu vou fazer meio ponto alto. E agora, eu vou fazer uma sequência de oito pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esqueci de falar, pessoal, tô pegando aqui as duas argolinhas, tá? Do mesmo jeito que tava pegando aqui, é, continua fazendo aqui da mesma forma. Dou minha laçada, faço meio ponto alto. Dou a laçada, faço um ponto alto. Dou a laçada, agora, no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. No próximo espaço, dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Porque agora, a gente vai formar, aqui tá redondo, a gente vai formar uma base quadrada, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, mais uma vez aqui, pra vocês verem como é. Então, assim, ó, depois que faz o leque da laçada, faz um ponto alto no próximo ponto. Dou a laçada, eu vou fazer meio ponto alto. E agora, uma sequência de oito pontos baixos. Vou ver se eu faço um pouquinho mais rápido aqui. Olha, mas é só ponto baixo, ó. Três, e um pra cada ponto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dou a laçada, vou fazer meu meio ponto alto. E dou a laçada, um ponto alto. Dou a laçada, agora, eu venho no próximo espaço, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Dou a laçada, no próximo espaço, dois pontos altos no mesmo lugar. Bom. Então, aqui já formou dois lados. Então, é só repetir isso por mais duas vezes. Então, eu só vou reprisar aqui com vocês. Ó. Agora, aqui faz um ponto alto, meio ponto alto, oito pontos baixos. Depois, novamente, meio ponto alto, um ponto alto. Depois, no próximo espaço, faz dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, dessa forma que fez aqui, repete. Mais, aqui fez duas vezes, mais duas vezes. Ó, pessoal. No último lado aqui, o meu aqui, eu já fiz, ó. Os oito pontos baixos. Agora, eu vou fazer o meio ponto alto. E aqui, é um ponto alto só. Porém, sobrou dois espacinhos. O que que eu faço? Eu dou minha laçada, faço um ponto sem finalizar. Ó, eu deixo aqui na agulha. Dou uma laçada e faço um ponto. Então, praticamente, aqui ficou dois pontos, né? Porque a gente não podia pular. E aqui, a laçada ficou um, tá? É só um aperfeiçoamento pra poder fechar certinho. Daí, eu venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. E assim, ficou agora um square quadrado. Então, eu vou repetir mais uma vez como faz. No primeiro ponto, faz dois pontos, uma correntinha. No próximo ponto, dois pontos. Depois, faz um ponto alto, um meio ponto, oito pontos baixos. Um meio ponto, um ponto alto e o leque. O leque, o que que é? É dois pontos altos no mesmo lugar num ponto. Dois pontos no mesmo lugar no outro ponto. Com uma correntinha de separação, tá? Então, se vocês, mesmo assim, não entenderam, volta um pouquinho no começo do vídeo e olha mais uma vez. Mas, é sempre essa sequência. Repete isso por quatro vezes. Agora, essa carreira aqui é bem simples, porque é um ponto pra cada ponto. Então, aqui mesmo, onde eu finalizei com um ponto baixíssimo, eu já vou subir três correntinhas. E aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, nesse espaço aqui, que eu fiz uma correntinha, eu vou fazer um leque. Que é dois pontos. Uma correntinha. Peraí, que escapou aqui. Uma correntinha e dois pontos. Formou o leque e formou o canto. Agora, aqui, pra cada ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Ó, esse primeiro aqui, ele fica bem apertado, mas a gente tem que pegar ele, tá? Então, agora aqui, é só fazer um ponto para cada ponto. Até onde fez o ponto baixo, o meio ponto, não importa. Olha, é um ponto alto para cada ponto da base, ó. Onde tá o ponto baixo, onde tá o meio ponto. Então, é só fazendo os pontos altos. E daí, na onde tá a correntinha, que é do canto, a gente repete o leque. Então, vou fazer esse lado aqui pra vocês. Como vocês estão vendo, ó, eu tô fazendo um ponto alto para cada ponto. Não, tá vendo? Só pontos altos. Não faz ponto baixo, não faz meio ponto, nada, ó. Só pontos altos. Pra todos os pontos. Ó, aqui é o último. Cheguei aqui no canto que tem a correntinha, e eu faço meu leque. Que é de dois pontos. Uma correntinha e dois pontos. Tudo dentro da correntinha. Ó. E ficando assim. Então, dessa forma, a gente repete os outros três lados. Esse leque, a gente faz aqui, sempre onde tá a correntinha aqui, ó. Do leque da carreira anterior. E aqui é onde tá os pontos, a gente vai fazendo um ponto pra cada ponto. Como eu fiz desse lado aqui. Ó, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira. Lembra que aqueles dois pontos a gente uniu junto? A gente uniu junto pra ficar apenas uma correntinha aqui, tá? E assim fica tudo certinho. Então, eu fiz meu último ponto aqui. Finalizo aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. E aqui eu já corto o fio, e a gente acabou o nosso square. E olha como ele ficou, bem quadradinho, ó. Tá? Ficou bem quadradinho. Daí, aqui atrás, eu levo meu fio aqui pra trás. Esse daqui. Puxo ele aqui atrás. E finalizo ele, escondendo aqui entre os pontos. Então, eu vou esconder meu fio aqui, e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Finalizado o nosso square. Olha como ele tá. Já escondi bem o fio aqui. Esse aqui é o lado direito. Agora, a gente vai fazer a boquinha. Então, pra fazer a boquinha, eu vou utilizar o fio um só. Não vou colocar de dois, tá? E como eu vou fazer? Olha, aqui tá aquela emenda. Eu vou deixar a emenda aqui pro lado de cima, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. Mas, é a preferência de vocês. E como são vários square que a gente vai fazer, e pra ficar todos eles mais ou menos igual a parte da boquinha, o que eu fiz? Eu faço assim, pessoal, ó. Peguei o fio, coloquei aqui no meio, tá? Pra mim saber mais ou menos onde que é o centro, e pra ficar todos eles iguais. A gente vai fazer a boquinha nessa, ó. Aqui na primeira carreira, aqui na segunda. Então, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Deixo um pedacinho do fio assim, ó. Venho aqui atrás, e levo meu fio aqui pra frente. Ó, tá? Daí, esse fio aqui do início, eu deixo ele pra cá, que a gente vai trabalhar com esse aqui. E praticamente é um ponto corrente, né? São pontos baixos. Eu introduzo a agulha no próximo espacinho, venho e puxo no próximo espaço. Ó, não esquece desse fio que começou, você deixa ele aqui pra trás, tá? A gente vai trabalhar com esse aqui. Opa, aqui, ó. Com esse aqui, ó. Tá? Não vai puxar esse aqui. Esse aqui, deixa aqui. Então, é com esse aqui, ó. Daí, eu coloco assim, ó. E aqui, eu vou fazendo, ó. Eu vou tirando ele aqui, ó. Vem todos os pontinhos, e vai fazendo tipo correntinha, ponto baixo, ó. Em todos os buraquinhos, ó. Vou fazendo e circulando. Fazendo e circulando, ó. É nesses espacinhos aqui, ó. Bem fácil de fazer. Acho que chama ponto corrente esse daqui. Ó. Se vocês estiverem fazendo como eu, com fio fino, caso queiram utilizar dois fios junto, pode fazer também. Eu achei que assim ficou bom, não precisou. Ó. E vai fazendo. Até vocês acharem que já... Opa, aqui, eu puxei o amarelo. Até vocês acharem que já deu metade, pra conferir, ó. Acho que eu vou fazer mais esse. Agora, dou uma puxadinha aqui. E agora aqui, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Como... Ó. Vou medir mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá faltando mais um pontinho, ó. Pega o fio aqui. Ó, tá vendo? Tá faltando mais um pontinho. Fazendo mais um pontinho, ó. Ele já vai dar. Então, vamos fazer mais um pontinho. Aqui, ó. Vou puxar. Daí, vocês conferem de novo. Pega o pedacinho do fio aqui. E dá uma conferida, ó. Tá? Ó lá. Se vocês acharem que tá muito, ó. Vocês colocam ele aqui na reta, aqui, ó. Se vocês acharem que ultrapassou, vocês tiram. É uma forma que eu arrumei, tá, pessoal? Ó. Olhando aqui agora, parece que ele... Parece que esse fio aqui foi demais. Mas, vou deixar assim mesmo. Olhando aqui na simetria, parece que ele tá certinho. Daí, vocês vejam a forma melhor. Daí, aqui, como eu já puxei o fio... Ó, tá vendo? Tá puxado. Eu já corto. Tiro o fio. Daí, esse fiozinho aqui, eu introduzo a agulha aqui por dentro e levo ele lá atrás. Ó, eu dou uma conferida pra ver se tá certinho a boquinha, porque aqui ainda dá pra desmanchar, tá? Ó, se vocês acharem que não tá bom, você estira a mão, ponto, aumenta. E aqui atrás, pra gente prender esse fio, ele tá solto. Não vai deixar ele solto assim. Vocês veem, qualquer pontinho aqui pode ser do amarelo mesmo. E vamos dar um nozinho. Então, eu pego, puxo ele aqui, ó, em qualquer lugar. Dou uma voltinha aqui, ó, nele. E dou um nozinho, ó, bem de leve. Ó, uma vez, ó lá, tá vendo? Agora, eu prendi ele aqui. Uma vez que deu o nozinho, daí sim, eu venho nos pontinhos aqui e escondo o fio, tá? Cuidado pra não puxar o amarelo junto. Depois, eu passo um pouquinho. Aqui, faz a mesma coisa. Pega o fio, desce algum pontinho, dá uma voltinha e dá um nozinho. Puxa o nozinho até a pontinha e, novamente, esconde esse fio. E vocês olhem aqui pro lado de cá, aonde que escondeu o fio, ó, tipo, é aqui, ó. Não tá parecendo o vermelho, tá? Porque senão ele fica feio. Então, eu vou esconder aqui mais um pouquinho. Então, pessoal, aqui meu square ficou assim, ó. Tá vendo? Não tá aparecendo o fio nenhum e nem aqui atrás. Aqui eu já escondi ele, tá? Ó, aqui, escondi aqui. E olhei, senão apareceu aqui desse lado. Agora, a gente vai fazer a parte do olhinho. A parte do olhinho, pessoal, a gente vai fazer com agulha de costura. É... Com agulha de costura. E eu passei esse mesmo fio aqui, aqui, ó. Porque ele é fininho, então, ele passou aqui no edifício. Aqui, eu dei um nozinho na ponta. Daí, aqui também, eu fiz assim, ó. Eu vi esse ponto aqui como sendo um ponto de referência, um ponto do centro, ó. Tá vendo? Assim, ó. Daí, eu vou colocar o olhinho pra ficar, assim, bem perto. Vocês podem tá vendo onde vocês querem o olhinho, ó. Vocês centralizam, tipo aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui é o ponto do centro. Eu vou pular um e eu vou começar nesse daqui. Tanto faz vocês começarem aqui debaixo que aqui de cima. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui em cima. Então, vai ter que sair bem certinho, ó. Eu dei um nozinho lá. Puxei meu fio. E saiu aqui em cima. Deixa eu conferir, ó. Ele não passou. Então, vamos olhar certinho aqui. Deixa eu escolher esse ponto aqui. E ver aqui o lugar certinho pra passar ele, ó. Daí, é bom passar no lugarzinho, ó. Apertado pra pôr nozinho fixar. Primeiro, eu vou passar ele aqui, ó. Que tá apertadinho. Daí, eu volto aqui pra fixar bem, ó. Que eu quero que ele saia bem aqui nesse meinho aqui, ó. Bem nesse meinho. Ó, agora ficou bem firme. Puxa ele. Dá uma conferida, vê se ficou firme. Daí, eu vou agora aqui, ó. No começo do ponto. E vou voltar aqui. Então, eu introduzo a agulha aqui. E volto aqui aonde eu comecei, ó. Deixa eu passar o fio aqui atrás. Passa, ó. Tá? Não aperta muito. E vou fazer isso mais uma vez. No mesmo lugar. Ó, daí ele ficou mais cheio. Se vocês quiserem passar mais, vocês passam. Daí, pessoal, sem cortar o fio aqui, a gente já vai fazer o outro, tá? Então, eu vou pular aqui três, ó. Um, dois, três. E vou aqui, ó. Sair aqui, ó. Sempre bem no meinho do ponto, ó. Se vocês quiserem o olhinho mais junto, vocês podem tá colocando, ó. Vocês olham como que vai ficar. Se precisar desmanchar, desmanche. Então, eu vou tirar o outro desangulho aqui e vou sair aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. No mesmo lugar. Arrumo ele. Não puxa muito, tá? Só faz uma ceia. E volta. Ó, deixa os dois pontos bem juntos. Daí, vocês olham, vê se ficou, se gostou. Se deu certo. Ajeita ele aqui, ó. Dá uma ajustadinha. E vê se é isso mesmo. Se vocês gostaram do efeito. Pode tá colocando mais pertinho aqui, tá? Só, olha. Ajeita assim com agulha os dois lacinhos aqui. Ó. Daí, vem aqui atrás. E dá um nozinho. Não deixa o fio solto, não. Porque se não, ele solta, ó. Dá um nozinho assim. Vai puxando até chegar aqui no final. Aqui já ter dado o nó. E daí, passa aqui. Ele, um pouquinho nos pontos. Tem que tomar cuidado pra não aparecer lá na parte da frente. E como aqui já deu um nozinho, pode cortar aqui bem rento, ó. Tá? Daí, fica assim, ó. Caso vocês queiram fazer aqui de outra forma. Colocar só também uma pedrinha. Pode tá colocando. Agora, a gente vai fazer aquela parte do contorno aqui do emoji. Não é pra fazer esse contorno, pessoal. É igual foi feito aqui na boquinha. Então, eu introduzo a agulha aqui em qualquer lugar, ó. Vou introduzir aqui. Pego meu fio aqui. Eu deixo sempre uma parte. Puxo ele. Daí, essa parte aqui, se sempre deixa pro lado de cá. E vai fazendo esse ponto corrente, ó. Pego o fio lá e puxa, ó. Não aperta muito, tá? Ó. Só fazendo, introduzindo a agulha e puxando. Introduzo a agulha e puxo, ó. Em todos os pontos aqui. É a hora que acaba aqui a última carreira aqui do amarelo. Então, é só introduzindo a agulha e puxando. Faz o contorno inteiro aqui nessa carreira, ó. Então, é só fazer dessa forma toda a volta. Ó, pessoal. Chegando aqui no final, aqui tá o primeiro ponto. Que começou, aqui tá o último. Eu vou pegar aqui também, tá? Ó. E aqui, eu já posso cortar o fio. Ó. Deixa um pouquinho. Corto. Puxo. Daí, eu pego, introduzo a minha agulha aqui dentro. E levo esse fiozinho aqui pra trás. Ó. Chegou aqui atrás, pego os dois fios do início e do final. Dou um nozinho. Ó. E dá mais um. E aqui é só esconder o fio. Pode esconder o fio aqui na parte bege mesmo, tá? Ou se quiser colocar na agulha e passar ele. E olha aqui como fica o acabamento, ó. E ficou esse o contorno da carinha, ó. Olha que lindo que ele fica esse contorno. Agora, a gente vai fazer a união desses squares. Ó, pessoal. E tem que fazer oito squares, tá? É lógico, às vezes, não fica perfeitamente um igual o outro. Daí, vocês escolhem quatro pra deixar de um lá. É pra ficar na frente da bolsa. E quatro pra deixar atrás da bolsa. Então, como eu falei, esse aqui, eu vou fazer uma união diferente da bolsa do início. Então, eu vou fazer a união dos squares com costura. Só as laterais que eu vou fazer com ponto baixo. Então, como que a gente vai fazer? A gente escolhe, assim, os mais parecidos pra gente deixar na frente. Pra gente poder fazer a costura. Então, pessoal, eu escolhi esses quatro. Aqui, eu passei na agulha o próprio fio aqui. Só que de um só, tá? Eu dei um nozinho na ponta. Passei bastante, ó. Dei um nozinho na ponta. E a gente vai costurar do avesso. Então, só virar. Ó. Aqui no avesso. E como a gente vai começar? Presta atenção pra carinha ficar tudo certinha, tá? Pra não ficar torta assim. Ela tem que ficar tudo assim, com a boquinha certinha. Então, agora sim, eu vou dar uma virada. Aqui. E vou começar. Aqui, a gente tá... Se vocês estão vendo que eu tô do lado avesso. E vou começar nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar a agulha do primeiro. Eu introduzo num lugar mais apertadinho aqui. Pra pro nozinho ficar bem firme, tá? Ó. Eu passo mais uma vez. Só pra afirmar bem esse nó. Ó. Uma vez assim. Daí, eu vou aqui, ó. Eu vou pegar esses dois fiozinhos aqui da frente, ó. Melhor. Eu vou pegar aqui, ó. Os quatro aqui. E aqui também. Eu vou pegar os quatro aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Daí, a forma aqui da costura. Vocês... Como eu falei. É só sugestões. Vocês podem tá fazendo da forma que quiserem. Daí, eu vou deixar aqui os dois bem juntinhos. Assim, ó. E vou aqui, ó. No próximo pontinho. Eu vou pegar os dois aqui. Com os dois desse lado. E vou... Ajuntando, ó. Pego os dois aqui desse lado. E os dois do outro lado. É uma... Algo assim, bem devagar pra fazer. Presta atenção. Seu ponto tá pegando certinho. O mesmo ponto de um lado. Tá vendo aqui? As argolinhas aqui. E desse lado. Então, primeiro eu vou costurar esses dois aqui junto. Depois eu volto. Vou mostrar pra vocês essa parte aqui. Ó, pessoal. Meu, deu certinho. O último ponto aqui. Com o último ponto lá do outro lado. Aqui a gente tá naquela correntinha. Eu vou passar a agulha aqui também, tá? Pra ficar bem juntinho. Ó, agora aqui bem finalizado. A gente vai começar essa parte de cá. E é a mesma coisa, ó. Aqui eu ajunto. Deixo aqui bem certinho. Aqui tomar cuidado. Porque tem que ficar assim bem certinho. Então, daqui do fio que tá aqui. No centro. Eu já vou pegar esses dois meios aqui, ó. Introduzo a agulha aqui. E aqui, ó. E vou puxando ele. Esse primeiro aqui, eu vou dar uma reforçada, ó. Tá? Eu vou dar uma reforçada pra deixar ele bem juntinho. Aqui, vou passar mais uma vez aqui no buraquinho, ó. Não no ponto. No buraquinho. Pra ele ficar bem juntinho. Apesar que depois a gente vai costurar mais uma vez. Então, ele vai, ó. Puxa ele. Deixa aquele bem certinho. Ó. Tá? Vai ajeitando aqui. Ó. Daí, ele tá bem juntinho. Agora, aqui é a mesma coisa. Introduz a agulha aqui no primeiro ponto desse lado. E do outro lado também. Ó. E vai fazendo a mesma coisa, ó. Introduz a agulha desse lado e desse lado. Ó. Pega aqui desse lado e vai do outro lado. Então, agora aqui eu vou costurar. Aqui, até o final aqui. E volto mostrando pra vocês. Ó, pessoal. Chegando aqui no final, também deu certinho, tá? Eu tô no penúltimo ponto. Veio aqui no último ponto. De um lado e do outro. E faço o último, a última costura. Daí, eu volto aqui no anterior. Que eu vou dar uma reforçada aqui nesse ponto. Ó. Dei uma reforçada aqui. E daí, aqui, eu já posso encerrar. Tá? Eu vou só voltar ali aqui. Que eu quero dar um nozinho nele. Ó. Eu vou voltar a fazer uma argolinha aqui, ó. E dar um nozinho. Ó. Posso fazer mais uma vez pra reforçar. E aí, eu puxo ele pra ficar bem aqui em cima. Tá? Então, foi dado aqui dois nozinho. Aqui, eu já aproveito na agulha e escondo esse fio. Aqui. E aqui, eu já corto. Daí, ele ficou aqui, costurado. Opa. Aqui, ó. Aqui nessa reta. Agora, a gente vai costurar aqui essa lateral, tá? Ó, ele fica aqui desse jeito assim, tá? Daí, vocês vão ver depois no final o resultado e ver qual que vocês vão gostar mais. Então, agora, do mesmo jeito que a gente costurou aqui, a gente vai fazer aqui também, tá? Então, eu vou aqui dar um nozinho no começo do fio. Ó, dei um nozinho. Passo aqui em algum lugar. Reforço pra não sair o fio. Daí, depois que eu vejo que tá bem preso, eu começo a fazer a costura, ó. Daí, aqui, esse aqui é o primeiro ponto. E pego a mesma coisa. Eu pego aqui e vou aqui do outro lado e pego também, ó. Daí, como eu falei, é só deixar assim bem juntinho o que vocês vão fazendo, ó. Ponto por ponto. Pego os dois pontos aqui com os dois pontos de cá. E vai costurando, vai e volta, pegando todos os pontinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui e mostrar como que eu faço aqui nesse centro. Porque aqui tem que fechar bem fechadinho. E já volto mostrando pra vocês. Ó, pessoal, fiz o último ponto aqui, a emenda do último ponto. E agora, aqui, tá aquela, a emenda dos dois square, né? Aquele centro. Aqui, eu tenho que reforçar bastante pra ele não ficar parecendo o buraquinho. Então, eu venho aqui, ó, onde tá o espacinho desse lado e desse lado aqui. Ó, meu fio tá aqui. Daí, eu introduzo a agulha aqui, ó, bem dentro do espacinho. Ó, e fecho bem, ó, tá? Nem que seja pra voltar aqui. Ó, eu voltei aqui no espacinho desse lado aqui. Volto lá. Pra ele ficar bem fechadinho aqui, esse lado, ó. Daí, dá uma puxadinha. E volto aqui, ó. Volto agora, eu volto por cima aqui, ó. Opa, tudo pra deixar aqui esse cantinho aqui bem reforçado. Ó, tá? Daí, eu sei que ele ficou bem reforçado e que eu posso dar uma puxadinha a mais. Daí, aqui, novamente, faz a mesma coisa, ó. Pega o primeiro ponto que tá desse lado, o primeiro ponto que tá desse lado. E volta a fazer a costura, ó. Ponto daqui, ponto do outro lado. Ponto os dois aqui e os dois aqui desse lado. E vai fazendo isso até aqui o final. Então, pessoal, a costura toda finalizada, tá? Aqui desse lado, aqui desse. Agora, vamos ver como ficou o lado direito, tá? Então, aqui do lado direito, ele fica assim, ó. Bem juntinho. E daí, não fica aquela nervurinha que ficou da outra. Essa aqui, como eu vou deixar pra parte da frente, eu já aproveitei e colocar a minha tag. Pra facilitar. E a outra parte, eu também já fiz a união. Do mesmo jeito que fez nessa, ó. Eu fiz a união aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito. Agora, aqui, a lateral, pra gente unir as duas, eu vou fazer a união com pontos baixos. Então, eu deixo essa parte aqui, que tá no avesso. Essa aqui, que tá no direito. Então, fica avesso com avesso. Eu deixo aqui, ela certinha aqui. E vou fazer a união com os pontos baixos. Daí, sim, eu volto a usar os dois fios. Faço o nozinho inicial. E aqui, esse aqui, eu vou prender desde aqui em cima, tá? Desde aqui onde tá a correntinha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui e aqui. E vou fazer um ponto baixo. Daí, aqui, os próximos pontos, pessoal, eu vou pegar assim, ó. A argolinha, tá vendo que tem aqui a da frente e a de trás. Vou pegar aqui na de trás e do outro lado, eu vou pegar a da frente. Daí, vocês olham certinho qual que é a da frente. Deixar desse fio aqui. E vou fazer um ponto baixo. Vocês podem também tá pegando os dois fios juntos, tá? É só pra ficar um detalhe. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando a argolinha de trás. E do outro lado, a da frente. Vai o ponto baixo. Daqui, eu pego a de trás. Do outro lado, eu pego a da frente. Tá? É, foi desse jeito que eu fiz a união aqui no meio, quando eu fiz a outra bolsa, tá? Se vocês quiserem fazer a união com o ponto baixo, pode tá fazendo assim aqui no meio da bolsa também. Então, vamos lá. Pega aqui as duas argolinhas desse lado. Aqui, pega pro lado de trás. E do outro lado, pega da frente. E vai fazendo, pessoal, ó. Vocês deixam juntinho, assim como eu sempre falo, ó. Se deixar juntinho, facilita na hora de fazer a introdução da agulha, que daí ela sai bem certinho, ó. Só tô mostrando assim pra vocês verem. E é só fazer isso, ó. Pode também tá fazendo na costura. Mas eu achei bonito. Fica um diferencial, fica um acabamento bonito. Mas, isso é de gosto. Não é certo nem errado. É só gosto. Então, vocês fazem do gosto de vocês, do jeito que vocês gostarem. Se vocês tiverem uma outra forma de fazer a união desses squares, pode tá fazendo. Ó. Eu vou fazer mais um pedacinho. Quando chegar aqui nesse meio, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Então, eu cheguei aqui no último ponto. Tá vendo que aqui, ele fica assim, ó. Um abaixadinho. Como que a gente vai fazer pra amenizar isso? Daí, eu venho aqui, ó. Onde tá o espaço de correntinha desse lado. Eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nesse meio, ele é meio ruim de pegar. Mas, vou dar um jeito de fazer um ponto baixo aqui, ó. Vocês pegam, introduzam a agulha aqui nesse meio. No meio lá do outro lado. Ele é bem apertado, porque ele tá bem reforçado. Faz um ponto baixo. Se puder fazer meio alongado, pode fazer. Tá? E aqui, de novo. Onde tem a correntinha, faz também. Ó. Assim. E daí, aqui, volta a fazer da mesma forma. Pegando as duas correntinhas de trás. E do outro lado, pega da frente. Ó, e vai fazendo. Então, agora aqui, é a mesma coisa que eu já tava mostrando pra vocês. Então, vou fazer o meu aqui até o final. Eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui nesse cantinho. Ó, pessoal. Chegando aqui no canto, tem, de novo, aqui o lequinho, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui no meio do lequinho, da correntinha, a gente vai fazer dois pontos baixos. Um. E dois. Dentro da correntinha. Daí, aqui sim. Aqui a gente volta a fazer da mesma forma. Ó. Pegando aqui a correntinha atrás. E do outro lado, a da frente. Pra que eu peguei um fio só, eu volto. Aqui, ó. Daí, quando chegar aqui, de novo, nesse centro aqui, eu vou mostrar mais uma vez como faz, como eu fiz aqui, ó. Então, pessoal, cheguei aqui de novo, ó. Fiz aqui no último ponto. Aqui tá na correntinha do leque. Eu introduzo minha agulha aqui dentro. E vou lá do outro lado, onde tem a correntinha do leque, tá? Faço um ponto baixo. Aqui nesse meio, vocês procuram um lugarzinho aqui, ó. Bem aqui. Do outro lado, também a mesma coisa. Ele é meio apertadinho. Faz um ponto baixo. Alonga ele um pouquinho, tá? Não muito, um pouquinho. E aqui, novamente, ó. Tem a correntinha aqui. Eu introduzo a agulha aqui. E do outro lado também. Aí, eu faço ponto baixo normal. Daí, aqui, os próximos pontos seguem fazendo a mesma coisa, ó. Pegando duas argolinhas de um lado e duas do outro. Porém, desse lado, pega de trás. E do outro lado, pega da frente. Daí, aqui, faz. Vai seguindo em frente, fazendo. Quando chegar aqui, onde tem a correntinha, o lequinho aqui. Faz dois pontos baixos aqui no mesmo lugar. Aqui, nesse centro, repete. O que a gente fez aqui. Quando chegar aqui em cima, né? Que já deu o fechamento da bolsa. Eu volto com vocês. Ó, pessoal. Já fiz a finalização. Ó. Tá vendo? Tá todo já arrematado com ponto baixo. Aqui no cantinho. Agora, aqui, a parte de cima. A gente vai... Agora, não vai mais unir, né? Que aqui é a parte aberta. Então, aqui, do último ponto. Eu venho aqui nesse do cantinho aqui que tá a correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E aqui, eu vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto, ó. Da mesma forma. Pegando a argolinha de trás, ó. É o mesmo que a gente tava fazendo aqui na lateral. Agora, a gente faz aqui em cima. Então, é só fazer um ponto baixo. Para cada ponto, a gente vai fazer a volta toda. Como aqui do... Deixa eu fazer só esse. Como aqui eu já mostrei pra vocês como faz, como faz. Eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa curvinha aqui. Então, cheguei aqui no canto. Fiz meu ponto baixo aqui no último ponto. Vou fazer aqui no ponto da argolinha. Vou fazer um ponto baixo bem aqui no centro. Ó. E outro ponto baixo aqui na correntinha aqui do lado, tá? Agora, tem esse fiozinho aqui. Eu posso deixar ele aqui pra poder deixar junto. Ficou assim na lateral. Daí, aqui, vocês dão uma puxadinha. E volta a fazer os pontos baixos pegando aqui a argolinha atrás. Do mesmo jeito que eu tava fazendo. Aqui da lateral, ó. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Só pegando aqui os pontinhos das laterais. Deixa o fiozinho aqui. E já vai escondendo. Assim, dando acabamento. Então, o que eu vou fazer aqui é a minha parte de trás. Ó, que chegando aqui na finalização, eu volto com vocês. Cheguei aqui no canto, pessoal. E vamos fazer a finalização junto. Então, aqui tá a correntinha. Eu faço um ponto baixo. Aqui no centro, ó. Eu vou fazer um outro ponto baixo. Ó, eu vou pegar dessa vez aqui. Onde tá aqui já, ó. E aqui tá o primeiro ponto que a gente iniciou desse lado. Eu finalizo com um ponto baixíssimo. Daí, eu venho aqui no próximo ponto. Ó, tá vendo? Aqui no próximo ponto, faço ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha. E aqui, eu vou fazer mais uma carreira. Porém, nessa carreira, a gente vai colocar a alça. Que eu já deixei pronta. E como eu falei. É, se vocês quiserem fazer uma alça igual. Eu vou deixar aqui na descrição. Uma videoaula só da alça. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Como eu tava fazendo aqui na carreira de baixo. Quando chegar aqui no canto pra colocar a alça. Eu volto mostrando pra vocês. A alça, pessoal, eu vou prender com três pontos baixos. Não vou colocar mais do que isso. Porque como aqui, ela é bem fininha. Não tem aquela abertura maior. Que eu falo, é quando eu coloco aquela faixa aqui. Então, aqui, a lateral, ela é bem fina. Então, não dá pra ficar colocando muitos pontos altos pra fechar. Pra prender essa alça. Porque senão, a bolsa vai ficar deformada. Então, aqui, esse ponto baixo, ele refreita esse ponto. Então, eu vou prender a alça nesses três próximos pontos. Nessa daqui, a primeira que prende, tanto faz. Aqui, não precisa olhar o lado, nada. Ó. Deixa a argola aqui. Primeiro, eu vou introduzir o meu fio aqui. Vou continuar pegando da mesma forma, ó. Introduz a agulha na argola. Deixa eu passar meu fio. Então, primeiro, introduz aqui, introduz a argola. E faz um ponto baixo. Aqui, mesma coisa. Introduz o fio aqui, introduz a argola, faz um ponto baixo. Introduz aqui e na argola. E faz um ponto baixo. Tá? Então, é só com três pontos mesmo. Aqui, ó. Depois, ela vai ficar assim. Daí, aqui, nos próximos pontos, faz, normalmente, os pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meus pontos. Quando eu chegar na outra lateral, eu mostro pra vocês como a gente vai prender a outra parte da alça. Ó, pessoal, já cheguei no outro canto. Esse ponto baixo é referente a esse, que é esse ponto. Então, a gente vai fazer a união da alça nesses três aqui. Porém, agora, a gente tem que dar uma arrumadinha nela, né? Então, a gente vai ajeitando, assim, dessa forma. Pra ela ficar bem certinha, ó. Ela tem que ficar nessa posição aqui, tá? Então, vou deixar ela um pouquinho aqui, só pra me ajeitar aqui. Ó, puxei aqui. Então, eu sei que ela tem que ficar aqui. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou introduzir aqui primeiro. E depois, na argola. E faço o meu primeiro ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, faço a mesma coisa. Ponto baixo. E aqui no último, ó. Primeiro, eu introduzo aqui no ponto. Ó, você deixa a argola aqui bem certinha. Aqui, ó. Tá? E faço o meu ponto baixo. E aqui, pessoal, é aquela correntinha que a gente iniciou. Então, aqui eu vou puxar meu fio. Eu vou alongar um pouco ele. E aqui mesmo, eu já vou cortar, ó. Vou puxar um pouco. Eu vou cortar. Vou puxar. Ó. Daí, aqui eu vou fazer aquele acabamento com ponto baixo, que eu gosto muito de fazer. Olha, aqui tá aquela correntinha que a gente iniciou. Aqui, ó. A gente vai aqui nesse próximo ponto. Eu vou introduzir a agulha aqui. E vou levar meu fio pra trás. Ó, tá vendo que ele ficou largo, ó? Depois é só ajustar. Daí, eu venho aqui aonde eu comecei. E levo ele pra trás de novo. Daí, aqui eu dou uma ajustadinha. Olha como fica esse acabamento. Daí, eu venho aqui atrás. Vou puxar um pouquinho a argola aqui. Ó, tá bem firme aqui. Eu venho aqui, ó, em algum pontinho. Eu vou pegar de dois, tá? Desço ele. Daí, que eu volto um pouquinho. Eu dou uma voltinha. Ó, assim. Pra fazer um nó. Ó, feito o nó, puxa bem. E aqui, agora, é só esconder o fio, ó. Só escondendo o fio pra ele ir, vai descendo com ele. Até esconder por completo. Pessoal, aqui, eu fiz duas carreiras. Se vocês quiserem, podem estar fazendo três, tá? De pontos baixos. Porém, vocês sempre prendem a argola na última. É uma sugestão minha. Olha por que que eu coloquei só com três pontos, tá? Porque aqui, a lateral dela é fina. Então, se colocasse mais, prendesse com mais ponto baixo, ela ia ficar meia torta, meia deformada aqui. Então, eu achei com três pontos, ficou bom. E como eu falei, aqui, como eu usei o mesmo fio aqui, fio duplo, eu fiz com sete pontos baixos, tá? Então, ela ficou uma alça, assim, meio larguinha, ó. De mais ou menos dois dedos. E o tamanho dela ficou trinta por trinta. Agora, o botão, pessoal. Vocês podem estar tanto colocando botão de... Fazendo aquela argolinha, colocando botão de casinha, como esse que eu vou colocar, que é o... 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 Imantado, né? Só que o meu botão, ele tá pequeno. Por isso que eu vou colocar dois. Eu vou colocar nessa, mas vou indo nessa direção aqui. Se vocês tiverem um botão maior, quiser colocar um no meio, pode também. Tudo isso, pessoal, é sugestão e gosto, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu botão. Esse aqui é de costurar. Então, eu venho aqui pro lado de trás da bolsa. Aqui, eu passei na agulha o mesmo fio aqui da bolsa. E eu vou mostrar como eu costuro um, tá? Então, eu dobro aqui ela. E aqui, eu vou mais ou menos no olhinho aqui, ó, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou assim, ó. Eu vou pegar aqui em qualquer pontinho. Venho e passo aqui, ó. Não dei nó na pontinha. Ó. Eu vou deixar o fiozinho assim, mais comprido. Daí, eu venho, passo aqui de novo no mesmo lugar. Ó, ele fica assim, ó. Aqui, ó. Daí, eu venho aqui por baixo pra não aparecer, ó, escondendo aqui. Pra esconder um pouco o fio. Ó, ele ficou preso. Venho aqui no próximo buraquinho. Aqui, pessoal, como o buraquinho, assim, ele é meio de compridinho, eu tenho que passar a agulha bem aqui certinho, ó. Tá vendo? Então, eu venho e eu tô segurando aqui, ó. Daí, é o que eu venho, venho mais um pontinho aqui. E vou lá de novo, ó. Ó, se vocês acharem necessidade, dá mais um pra ficar bem firme. Pode dar, ó. Ó, ficou bem firme aqui, ó. Bem firme. Daí, o próximo, eu faço a mesma coisa. Eu venho com a agulha aqui por detrás, escondendo o fio, e saio aqui, ó. Eu vou, o jeito de passar os outros, pessoal, é tudo a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer esse com vocês. Daí, os outros, vocês sabem que é igual. Então, daí, saiu aqui o fio. Eu venho, ó. Tá vendo a mesma posição da agulha, do buraquinho. E vou passando, ó. Venho mais uma vez. Ó, pego de dois, pra ficar mais firme. Ó, segurou bem, ó. Eu vi que segurou bem. Mesma coisa. Eu passo o fio aqui no meio dos pontos, pra não aparecer. Bom. Daí, vocês veem o lugar que vocês querem passar, pra não aparecer o fio. E vou sair aqui, ó. Vou virar ela. E aqui, mesma coisa, no último. Puxa, firma. Vem mais uma vez, ó. Vou pegar aqui nesse pontinho. Daí, se vocês acharem necessidade, prende mais uma vez. Às vezes, dá um nozinho. Vocês têm que ter pouco de paciência pra fazer esse tipo de trabalho, ó. Tá vendo? Ele fica assim, bem, bem firme, ó. Fica bem firme. E daí, aqui, mesma coisa, ó. Passa aqui, entra embaixo aqui. E vai sair aqui, ó. Daí, aqui, com esse fiozinho do início. Por isso que eu não, eu nem dei nó. Daí, eu dou o nozinho aqui. Ó. Tá vendo? Ele não vai aparecer. Dou o nozinho aqui. E dou mais um. Daí, esse fio que eu tô na agulha, aproveito. E passo ele mais um pouquinho aqui, pra esconder. Ó. Passei, ele escondeu. Daí, aqui, eu já corto. Aqui, eu corto. Pode cortar bem rente. E esse fio aqui, eu escondo com a agulha de crochê mesmo. Daí, eu passo aqui. A gente tá aqui no avesso, né? Passo aqui entre os pontos aqui. Como ele já tá dado o nó, passando um pouquinho aqui, vocês podem já cortar. Pode cortar bem rente. E olha como ele fica, pessoal. Fica bem preso, ó. Não fica pelotinho, nada. Daí, os outros, vocês colocam da mesma forma. Centraliza aqui o olhinho aqui no meio. E coloca na mesma direção. Então, daí, coloca os quatro, os outros três, né? Da mesma forma que colocou esse. Então, pessoal, aqui está a bolsa finalizada. Coloquei meus botões de impressão, ó. Ele fica bem firme, tá? Como eu falei, eu coloquei dois, porque eles eram pequenos. E agora, eu vou mostrar a beige, né? A cor cru. E com o acabamento. Então, esse é o acabamento com a costura, né? Que eu costurei a parte da frente. Eu só emendei com ponto baixo na lateral. E essa daqui foi finalizada. Do mesmo jeito que foi feito essa emenda aqui na lateral. Aqui, eu fiz nela toda. Então, ela fica com essa nervura aqui. Não está errado de nenhuma forma. E aí, vai do gosto de vocês. E o outro aqui no acabamento. Essa daqui, eu fiz com três carreiras e ponto baixo. Porém, eu não fiz como essa. Pegando a argolinha aqui atrás, tá? Aqui, eu fiz pegando as duas argolinhas juntos. Então, ela ficou assim, retinha. E aqui, como eu fiz pegando a argolinha de trás. Ela fica com essas fileirinhas. Então, eu sempre faço diferente. Pra vocês terem uma noção como fica. E poder fazer a de vocês, tá? O modo de fazer o square é o mesmo. A única diferença dessas bolsas. Foi aqui a emenda. Que aqui foi feito na costura. Aqui foi feito com ponto baixo. E aqui em cima. Que eu passei três carreiras e ponto baixo. Pegando as duas alcinhas juntos. E aqui, eu fiz duas apenas. Pegando a alcinha por detrás, tá? São pequenos detalhes. Que vai do gosto de cada um. De como fazer. É uma bolsa assim, um pouco mais demorada, né? Pra fazer. Mas, aquele novelo. Que eu mostrei. Eu gastei o novelo todo nele, tá? E ela ficou com 30 por 30. Vocês podem estar fazendo com o barbante número 6. Com o barbante até com o barbante número 8. Só que vai ficar mais pesado. Aqui as argolas eu usei a mesma, ó. O mesmo tipo de argola nas duas. Aqui eu aproveitei o amarelo dos emoji. E aqui eu fiz com a mesma cor da bolsa. Então, fica essas duas opções pra vocês. Que vocês podem estar fazendo pra vender. E variando a forma do acabamento. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam. E eu aguardo você na minha próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!